Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rio de águas vivas E flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Trás vida ao coração Como rei da fim Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Tinho és de novo Tu és digno, Senhor Majestade Majestade Santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim Flui dentro de mim És manancial És manancial, Senhor Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como rei da fim Aleluia, Senhor Eu quero Te louvar Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Em adoração a Ti, Rei dos Reis Tinho és de louvor Majestade Santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Senhor Como rei da fim Como rei da fim Quero Te louvar Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Em adoração Tinho és de louvor Oh, majestade Oh, majestade Majestade Santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Te amo, ó Senhor Te amo, ó Senhor Te amo, ó Senhor Ó Senhor, ó Senhor Nós Te amamos, Senhor Aleluia E dizemos o Teu nome, Jesus Exaltamos o Senhor, Aleluia É o nosso prazer te dizer Senhor, nós te amamos Nós te amamos A tua igreja te ama Senhor A tua igreja te ama Venha sobre nós Senhor Aleluia Venha sobre os irmãos, os queridos dessa terra Senhor Venha sobre nós Com poder, com autoridade Com graça, com unção Venha sobre nós Jesus Aleluia Senhor Aleluia